Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei, gente, com mais um vídeo e novamente é um vídeo de decoração, porque a última decoração que eu trouxe foi aquele banheiro utilizando os itens novos da nova atualização e vocês amaram, tá? Então, já que veio mais itens, agora são os itens da Ilha da Influência, que é as coisas de lavanderia. Então, aproveitei, fiz uma lavanderia, vim trazer inspiração pra vocês. Se você tá com uma lavanderia aí parada e não sabe como enfeitar ou tem um cômodo aí vazio que você não sabe o que fazer, bora reproduzir essa lavanderia. Inclusive, gente, ela é bem grandona, tá? Bora começar aqui a nossa tour. E, gente, olha que lavanderia mais fofa. Gente, esse jogo aqui, né, que faz parte, né, junto com a máquina de lavar e de secar, tem umas toalhas. E esse jogo embaixo também faz parte, tá? Essas bancadinhas aí menores, que são só embaixo. Olha isso, gente, que perfeição. E aí também tem as maiorzinhas, né, que fica lindo também em uma cozinha. O único problema, gente, é que não tem uma bancada com pia. Eu não sei se realmente não veio ou eu que sou a cega e não enxerguei mesmo. Pra ir complementando, né, essa lavanderia, eu coloquei bastante decorações, tá? Que remetessem a uma lavanderia. Coloquei também aí esse aspirador de pó, o lixo e aquele coisinho na parede ali com umas coisas de jardinagem. Coloquei também, gente, toda lavanderia tem uma tralha, né, gente? Então, coloquei aqui uma esteira, como se não funcionasse mais, o ventilador e uma escada, tá? Aqui foi usado dois bugs da sobreposição, tá? Aí o enfeite na parede, nessas malas aí que tem um trenzinho. E o do ventilador também, tá, gente? Foi bug da sobreposição. E fiz esse jogo, essa combinação de cores na parede, que vocês sabem que eu amo, né? E uma lavanderia tem, assim, né, uns tijolinhos meio velhinho, coisa mais linda. E coloquei um piso também, bem assim, imitando área de serviço mesmo. E claro que depois você completa com detalhes, né, gente? Os detalhes fazem toda a diferença, né? Qualquer cantinho que você tenha disponível, coloca uma plantinha com um detalhezinho. E foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!